Fala, fala, meus queridos! Aqui é o Tom, no canal Tom Games. Hoje, gente, eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferenciado pra vocês, tá? Uma coisinha assim, diferente do mundo NFTs, mas ainda dentro do mundo das criptos, que é... Eu não vou falar, não. Vocês vão primeiro se inscrever no canal, porque eu também não sou palhaço de ficar aqui trazendo conteúdo pra vocês toda hora. Todo santo dia eu posto vídeo e vocês não me dão o biscoito, não deixam o like, vocês não compartilham, não comentam aqui embaixo, não me seguem nas redes sociais. Ó, vocês não estão fazendo nada que os inscritos tinham que fazer, hein? Olha, eu tô chateado. E vocês têm que apoiar agora os meus projetos, gente. Pelo amor de Deus, pra fazer esse canal crescer, tá? Então tá bom. Me siga lá nas redes sociais e se inscreve nesse canal. Vamos falar, então, um monte de coisa bovada até que pica lá. Vamos falar, gente, da Bitgame. Gente, Bitgame é um portal de apostas, né? Pronto, acabou o vídeo. Gente, o que é a Bitgame? A Bitgame, gente, é um portal, assim, uma plataforma que tem apostas de esportes e tem vários jogos de criptomoeda pra vocês aí babarizarem. Tipo assim, por exemplo, tá lá concorrendo futebol, Corinthians e São Paulo. Aí vocês já sabem como é que funciona o site de apostas, né, gente? Mas você vai lá e fala, ah, eu torço pro São Paulo, eu vou buscar no São Paulo. Se o São Paulo ganhou, o montante do dinheiro apostado é dividido em quem apostou no São Paulo e quem apostou no Corinthians. Quem mandou apostar no Corinthians, aí quem apostou no Corinthians, né, vai sair com o rabo entre as pernas, que é o que tem pra hoje. A diferença, né, o grande diferencial da Bitgame é porque ela aceita criptomoedas. Então você, tipo, não investe dinheiro no dinheiro, você investe criptomoedas, né? Aí, de repente, você já tem uma criptomoeda aí que você quer utilizar. Eles aceitam mais de 21 criptomoedas. E aí você pode fazer, jogar os joguinhos que tem aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Vou até jogar, meu Deus e cá, a glória do Senhor me ajude pra ganhar. E aí vocês têm uns joguinhos aí pra vocês barbarizarem. E toda vez que vocês jogam um jogo ou vocês fazem algum lance, né, alguma aposta em algum jogo aí, vocês ganham o token da própria Bitgame, que é o loot, que é esse daqui. Então o loot, gente, é o token dele que é utilizado pela própria plataforma Bitgame. Eu acho que fala Bitgame, né? Eu vou falar Bitgame porque eu quero falar Bitgame. E aí você vai roldando essas moedas. Tipo assim, toda vez que você joga lá alguma coisa, ou você aposta alguma coisa, você ganha loot. E aí você vai juntando esses loot aí, e ele vai rendendo pra vocês. De tempos em tempos, eles vão dividindo os lucros com usuários. Tá passada? Então se você aposta, ganha, você ganha, ganha loot e ganha de novo. Ganha o brato. E se você aposta, perde, você também ganha o loot e você acaba ganhando. Então você só ganha. É uma maravilha, né? Eu amo. Eu amo. Como é que eu faço para depositar os babadinhas aqui? Eu já depositei 100 dólares, mas eu ganhei aqui 10 mil dólares, 10 mil moedinhas aqui desse token aqui. Mas esse token é um token de teste, tá? Até de teste aqui. Que eu não sei se eles deram pra mim, pra mim jogar, pra mim perder e testar os jogos, ou se todo mundo ganha. Eu acho que todo mundo ganhou pra dar uma testadinha, né? Porque daí você testar com dinheiro real não ia dar certo não, né? Então acho que isso daqui é pra testar. Eu já testei o jogo que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo, que é um jogo bem legalzinho, que eu gostei. Eu já ganhei da moeda de teste, eu já ganhei 22 dólares. Eu já ia ter ganhado 100 reais em menos de 3 mil. Ou se foi uma coisa babadeira, eu já ganhei umas 4, 5 vezes só. Uma coisa babadeira. Mas aí como é que eu faço pra depositar se eu quiser tentar? Gente, você escolhe qual que é a moeda que vocês querem colocar. Tem Ethereum, tem o próprio loot, tem Bitcoin. Eu coloquei essa daqui, que é o Tether, né? Que é o valor de dólar, né? E aí você clica aqui em depositar. Aproveita que já tá com promoção aqui. O primeiro depósito você ganha 50% a mais. Então se você depositar 100, você vai ganhar 150. Você vai ganhar mais 50, né? Você vai ganhar 50 extra. E aí vocês ficam aqui a Bet20, que é a moeda do babadinho. Ai, como é que eu faço? O que eu faço? Então, gente, vocês entram lá na sua Binance, né? Entram na sua Binance e cadastram o seu. Faz o seu cadastro, né? Primeiro que já era pra você ter feito, né? Pelo amor de Deus. E aí vocês vão aqui em compra, cripto, depósito bancário. Então vou lá depositar o dinheiro. Deposito os reais lá. Vai ter os dados aqui bancários, assim, pra vocês preencherem. Mandei um base pra Binance com meu dinheiro. Ai, botei, sei lá. Eu botei 100 dólares. Deu mais ou menos uns 550 reais. Aí os 550 reais já tá aqui na Binance. Você vem aqui em Trade, Converter. Aí você vai converter aqui os 500, os 550 reais. Esse BRL, que é o real, né? E aqui embaixo você coloca o TED, aqui o SD. E aí você converte os seus 500 reais para 100 dólares. Aí você converteu, deu certo? Clicou aqui, deu certo? Vem aqui, carteira, visão geral. Isso aqui serve pra todos os jogos, tá, gente? Tô fazendo tutorial aqui, já serve pra todo mundo. E aí você vai em saque. Por quê? Você vai sacar da Binance pra você enviar para uma outra coisa. Então eu vim em saque. E aí eu escolho lá a moeda que eu acabei de trocar. E aqui no endereço eu boto, que tá lá no site, tá vendo? Aqui eu copio esse babado aqui, o endereço deles. Copio aqui. Volto lá, colo aqui. Coloco aqui, que é a PEP20, que a gente já ficou lá. Sim, tenho certeza. Boto a quantidade lá que eu tenho de SD. Ai, 100 dólares, tá? 1,00. E aí bota aqui, mandou o dinheiro. Aí vai demorar uns 10, 20 minutos. O dinheiro já cai aqui. Já vai barbarizar aqui. E aí você já tá pronta. Então de esportes, pra vocês fazer as apostas, você tem, mano, tem muito esporte. Tem futebol, futebol americano, beisebol, hockey. Ai, eu falei beisebol, mas é basquete. Basebol é agora. Tênis, tem Counter Strike, tem League of Legends. Gente, eu vou dar um babadinho aí no Mundial do League of Legends. Eu acho que eu vou dar uma testada, hein? Eu acho que eu vou lá no Faker. Hum, que ele é babadeiro. E vou dar uma testada. Mas, gente, tem Dota, tem tudo. Tem Headstone. Eu tô passada. E aí vocês entram aqui nos jogos, que é o que eu vou fazer agora, né? Como eu não sou muito bom de esporte, eu vou jogar. Vou gastar o dinheiro jogando. E aí, gente, eu vou... Aqui tem vários jogos, assim. Esse é o jogo que eu escolhi, ó. Que tá nos tops do top. Olha o pessoal com o dinheiro aqui, ó. Tá, 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 tá ganhando dinheiro. Mas tem vários jogos. Aí eu venho aqui nos jogos da casa. In-house. E escolho aqui. Eu vou escolher esse. Mas tem outros jogos aqui pra vocês pensarem, tá? Se vocês quiserem. E aí eu vou... Primeiro eu vou mudar minha moeda aqui. Porque eu vou mudar a moeda de teste. Vou mostrar pra vocês. Que eu não quero perder no vídeo, assim, não. E aí eu clico aqui pra jogar. Olha que simples. E aí o jogo vai abrir, gente. E aí é esse bafo aqui. Ai, tá passada? Ai, menina. Olha lá o meu dinheirinho do teste aqui. Então, o que que é, gente? Eu vou dar deal aqui. E vou fazer uma aposta, tá vendo? Ela pode ser de 100. E eu posso puxar pra cá. Até que eu aposte muito dinheiro. Tá? Mas aqui é só moeda de teste. Me dá 10 mil moedas. Então, eu vou testar assim. Só pra você ver. E aqui, você está vendo. Tem dois quadradinhos desbloqueados. Que é pra quando dá um empate lá. E aqui, você vai tirar duas cartas. Então, between, que é o nome do jogo, é inglês entre. Então, o que que eu vou acontecer? Eu vou tirar... Vou dar deal e vai aparecer duas cartas. Então, vamos supor que aparece o 2 e o 10. Então, eu vou falar. Aposto. Se aparecer entre 2 e 10, o 8. O 8 é entre 2 e 10. Eu ganho. Se aparecer o valete, que é o número 11, eu perco. Porque não está entre 2 e 10. Passou desse valor. Então, eu perco. E aqui, se eu achar que eu estou com boa chance, eu posso dar um double e apostar dobrado. Vou fazer aqui o teste pra vocês. Do deal. Postando 100. Vamos lá. Olha lá, já gastou 100. 2 e 9. Então, pode vir o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. É muita chance de ganhar. Bastante chance. E aqui está valendo 2.08. E aí, vamos ver? Ganhei. Olha lá. Passada que eu já ganhei. Eu postei. Ai, menino. Ai, que pena que eu até... Ai, eu já ia ter dobrado o dinheiro. Ai, olha lá. Subiu, gente. Subiu de novo. Deu. Babadinho. Pá, pá, pá. E isso daqui, de 1 ao 7, tem um 2, um 3, um 4, um 5. É bastante chance. Vou tentar. Vamos lá. Ih, aí eu perdi. Aí foi triste, hein? E quase que eu dobrei. Achei que, ó, lá você perdeu. Continue tentando. É, continua não. Porque daqui o meu dinheiro eu não vou perder, não. É, ganta. E aí, vamos lá. De novo. Tuk, 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 tuk. Aqui, ó. Aqui tem bastante chance, hein? De 1 ao 9, eu vou dar um double aqui. É um arrisco dobrado. Ai, não, mentira. Não, não. Eu não queria. Eu pensei que ele ia clicar errado. Eu vou entrar no suporte e eu ia clicar errado. Também quer moeda de teste, hein, gente. Ai. Vamos tentar mais uma vez. Ai, gente. Isso é... Ai, isso daqui eu vou apostar nada. Porque tem pouca chance de ganhar aqui. Do 7 ao 13. Ah, tem bastante chance até, na verdade. Ai, não li. Ainda bem que eu não dei double, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos apostar mais. Quer moeda de teste mesmo? Ah, se perder, perdeu. Vamos apostar. Vamos apostar 2 mil, 2 mil. 2 mil. Gente, 2 mil dólares. Meu Deus do céu. Eu não tenho classifico pra jogar esse jogo, não. Eu sou viciada. Sou viciada. Não pode. Do 5 ao 13 tem muita coisa. Tem forra escada. Louca, meu Deus. Ai. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Menina do céu. Eu tô passada. Gente, parou, parou, parou. Chega. Basta. Muda Brasil. Sai desse jogo. Muda Brasil. Muda Brasil. Gente. Cadê o meu valor atualizado? Menina do céu. Olha, eu ganhei uma fortuna. Gente, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou tentar, vou tentar. Vou voltar lá de novo. Vou voltar lá de novo pra tentar. Ai, meu Deus. Tô assim... Nesse jogo, não, gente. Ih, eu cliquei no jogo errado. Pera aí. Housing, housing. E aqui, between. Ai, meu Deus. Vocês já entenderam, né? Ai, se eu perder vídeo, vai ser triste. Ai, meu Deus. Que agora eu vou arriscar o dinheiro de verdade. Olha lá, meu 100. Vou arriscar um dólar. Um dólar. Pá. Aqui tem bastante chance. Do 4 ao 12. Então, dá pra apostar 2 dólares. Vou dobrar. Oi, ganhei. Ganhei. Ai, olha que, gente. Eu apostei 2 dólares. Ganhei 3, 46. Ai, Jesus amado. Olha lá. Já subi a minha coisa. Vou apostar 1 dólar de novo. Porque eu sou pão duro. Ai, meu Deus. Não tô podendo. Não tô podendo. Eu não tô podendo. Ai, aqui eu vou perder, gente. Eu vou perder. Ai, com certeza eu vou perder. Menina, eu ganhei. Juliana, meu óculos. Gente, eu acho que eu tô com sorte. Vou botar aqui. Vou continuar. Vou perder aqui mais uns dinheirinhos. Ganhar mais uns dinheirinhos. É o que tem pra hoje. Ih, menina. Nossa, hein. 12 ia ser tudo, mulher. Meu Deus. Aqui vai perder, né? Aqui vai perder. Tem um jeito. Obrigado. Mas olha, 12 se ganhasse... Eu tô indo de 4 em 4 agora, tá, gente? Tô vendo de 4 em 4. Ai, que derrota. Tô. Aqui talvez dê bom, hein? Ai, eu fiquei... Olha, eu tô desgostosa da vida. Ai, gente. Eu ganhei. Eu ganhei. Gente, eu tô chocada. 16 dólares. 155. Eu não vou ficar gastando também. Porque vai que eu perco, né? Na hora de a gente dar sorte, mas o Toro a gente perde, né? E eu vou embora com esses 155. O valor da publicidade pra mim já tá ótimo. E aí, ó. Toda vez que eu jogo, ó. Eu ganho loot. Lembra que eu falei pra vocês? Que vocês vão jogando e vão ganhando loot? Eu vou pedir até pra Maca me dar esse daqui também, ó. Que é o do teste. A diferença, né? Ia ser tudo, né, gente? Mas aqui é só sonho. Não tem nada a ver se eu ganhar isso daqui, não. Mas tá vendo? O loot. E aí esse loot, ele entra em stake automaticamente. E aí, gente. É babado. Que daí vocês podem colocar aqui. Deixa aqui o dinheiro rendendo, rendendo, rendendo. E aí eles vão te dando os lucros dividendos do babado. Tudo, né, menina? Eu gostei, viu, mulher? Eu, assim, tô passada. E aí eu não sei se eu saco esse dinheiro. Eu acho que eu vou sacar esse dinheiro pra vocês verem que realmente é dinheiro. E depois eu vou botar de novo. Pra mim participar de algum esporte que eu gostei lá da parte dos esportes. Eu quero apostar no League of Legends. Que eu jogo League of Legends há muitos anos. E eu quero... E eu queria apostar em algum time do League of Legends pra ver se eu ganho. Aqui, ó. Do League of Legends. Eu não sei quem tá. Eu não tô acompanhando o torneio mundial. Mas aqui, ó. Os times aqui e tudo mais. Olha. Quem ganhou, quem perdeu. Olha, tá vendo? Team Flash. Severus. Então tem... Eu quero ver esse babado aqui, ó. Do babado aqui. Pra mim apostar no League of Legends. Depois eu vou ver direitinho. Vou pesquisar direitinho. Que eu gostei. Eu gostei. Ah, eu esqueci de falar, gente. Que eles tão fazendo também uma campanha, tá? Uma campanha numa poll de 200 mil dólares. Tá? Passada. Em loot. Tá? Que equivale aí em torno de 5 milhões de loot. Gente, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu vou deixar o link aqui, gente. Essa campanha, ela tá sendo rodada no Bitcoin Talk. Que é o maior portal. O maior fórum da Bitcoin no planeta. Tá passando, né, menina? E aí vocês entram aqui no link. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Porque se eu botar na descrição, o YouTube me quebra. Porque esses negócios de sorteio. O YouTube já tá me encrencando. De ficar postando um atleta dos NFTs. Já tá me encrencando. Já recebi aviso. Então eu posto mais. Mas é que eu deixo no comentário fixado. Se eu não puder deixar no comentário fixado. Eu deixei alguma rede social minha. Eu aviso na edição. Na hora que eu for editar o vídeo. Eu aviso pra vocês. Mas, gente. É só vocês entrarem aqui no link aqui, ó. Aí vocês cliquem aqui pra saber. Já foi sorteada várias semanas, ó. Tá na semana número 9. Que eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Mas tá na semana número 9. Talvez na hora que você veja esse vídeo já esteja na semana 10. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Mas, gente. Clicou aqui no Twitter. Que já concorre a 40 mil. Depois você desce aqui. Clica no Telegram. Vocês entram aqui no site. E vocês veem também. Que isso também não é quadrado, né? Pelo amor de Deus. Também não quer as coisas mastigadas. Quer que eu deposite o dinheiro já direto na sua carteira? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, né? E não esquece de se inscrever lá no meu canal. Ai, gente. Olha o meu canal aqui. Que bonita. Como é que saca o trem? Gente, vamos sacar. Gente, acabei de jogar um pouquinho aqui. Mais solinha. Vamos sacar. Primeiramente, vocês vão clicar aqui no perfil, tá? E aí, aqui no perfil, vocês vão... Primeiramente, na segurança. Cadastra sua senha de saque. Bota on aqui no e-mail Authenticator. No login Authenticator. Aqui no Google Authenticator. Que é o aplicativo lá. Pra ficar a força máxima aí de segurança, tá? E aí, no perfil, vocês vêm aqui em Withdrawal. Babadeira. Meu babado já tá aqui, ó. Meu dinheiro já tá aqui. Available. Ih, a diferença não tá válida boa ainda, não. Mas eu vou sacar desse daqui mesmo. Que é o que tem pra hoje. E aí, eu vou botar aqui... Eu vou sacar pela mesma coisa, tá, gente? Eu vou botar o BEP 20. Aí, eu vou sacar 155 que tava disponível lá, né? Não, eu vou sacar 100. Que é o valor que eu coloquei. E o restante, eu vou deixar pra mim jogar lá nas apostas do League of Legends que eu quero. E aí, o endereço... Eu boto o endereço lá da minha MetaMask. Pra esse dinheiro ir pra minha MetaMask. Ou eu posso mandar ele direto pra Binance, pra eu retirar esse dinheiro. Acho que eu vou mandar direto pra Binance. Pra eu retirar esse dinheiro. Não vou deixar na MetaMask, não. Vou pegar o meu link da Binance. Pera aí. Aqui, já tô aqui na minha carteira da Binance. Então, vem aqui em visão geral. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer um depósito. Ó, eu tenho criptomoedas e desejo transferi-las para a Binance. E aí, já vou transferir pra Binance, que eu também não sou besta. Já vou pegar o dinheirinho de volta pra mim. É o meu ROI, praticamente. E o restante do dinheiro que eu caí, eu deixo lá pra mim apostar de novo. E aí, eu coloco aqui a BEP 20. Tá passada? E aí, eu colo esse babadinho aqui. Vou lá no trem aqui. E colo o endereço aqui. Withdraw. Aí, ele vai pedir o código de verificação do meu e-mail. E o código aqui que eu cadastrei com o código de retirar o dinheiro, de transação. Vou preencher esse negócio aqui também. Ó, preenchi aqui, tá? Vou receber. Cobro uma taxinha de 80 centavos. Vou receber. A gente vai ter botado mais de 100, né? Pra me receber 100 certinho. Ai, foi triste. E aqui é o verification code. É o do meu... Do meu... Do meu Google Verification. É o do aplicativo lá. Que eu coloquei online lá pra... De K-On, né? A aplicação foi completa. Aí, mano. O dinheiro já veio. Tá passada? Pronto, gente. Chegou o valor. Tá aqui, né? Perdi uns centavinhos assim da taxa, né? Mas tá aqui 1.099 dólares. E é isso, gente. Agora eu vou descontar. Vou dar um anal fixo na minha conta. E é sobre isso, gente. Então, o vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. E me siga lá nas redes sociais, né, gente? Um gentileza. Faz isso. Obrigado. Beijos. Fui.